Quando a Bíblia diz uma só carne, ela não está falando para você que você vai fazer igual um Dragon Ball Z, que vai fazer uma fusão, não. Que você mais a sua esposa vai se fundir, vai se tornar um só, não. Isso significa uma só. A melhor representação de uma só carne é o filho. É os filhos, é a prole que você deixa, a sua descendência. Agora, essa questão de uma só carne, que vocês vão fazer uma fusão. Tem gente que assiste Dragon Ball Z, mas não. Uma só carne são os filhos. É os filhos que vocês deixam aí. Isso é uma só carne, porque ali essa carne não se divide. Agora, bens materiais, dinheiro, essa coisa toda, isso é conquista de cada um no seu dia a dia. Lógico que o seu parceiro ou sua parceira pode te ajudar, como também pode te atrapalhar, te prejudicar e muito. Vamos ser realistas aqui. Tem os dois lados, não é só um lado que tem na moeda. Então, uma só carne, vou mostrar, é o filho de vocês. Isso é uma só carne. Isso aí é o fruto do amor de vocês, é o fruto da relação, do casamento, da união de vocês. Isso é uma só carne. Agora, essa história aí de uma só carne, é que você tem que, é que você tem ali, depois que você se junta com a sua parceira, ali tudo que é seu é dela. Olha, meu amigo, não é bem assim, não. Se você for parar para pensar, realmente não é bem assim, porque você não vai pôr o sutiã dela. Ela raramente vai colocar sua cueca, vai querer colocar sua calça, vai usar as mesmas roupas, os mesmos trajes que você veste. Então, não é exatamente esse não. E se tratando do financeiro, cada um tem suas conquistas. Os dois têm que lutar e conquistar de preferência juntos. Mas nem sempre é assim. Às vezes um está lutando, está conquistando, o outro está apoiando, ou então nem está apoiando. Em alguns casamentos acaba que não existe ali aquela coisa chamada união. E assim, por exemplo, vai. Mas os dois, se casou, tem que continuar junto, tá? Como eu já falei em outro vídeo, se você está no inferno, abraça o diabo, tá ok? Aqui fica a dica para vocês, excelente dia, Rafael Andrade. Fui.